O DJ, o DJ, quando eu contar de um até três, elas vão jogar Um, dois, três, joga Só balançando, balançando, balançando o popô Só balançando, balançando, balançando o popô Só balançando, balança, balança o popô Só balançando o popô O DJ, aumenta o som aí, vai começar Fundo, sinto, Rogério Perdido na putaria, com várias bebezinha Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada, só cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Vou balançando, balançando, balançando o popô Então, choque esse popô, bebê Choque esse popô, nenê Choque esse popô, ai, 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 ai Choque esse popô, bebê Choque esse popô, nenê Choque esse popô, ai, 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 ai O vô docinho do Rogerinho E vai fazer balança O vô docinho do Rogerinho E vai fazer balança E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar O DJ, o DJ Quando eu contar de um até três Elas vão jogar Um, dois, três Joga Só balançando, balançando, balançando o popô Só balançando, balançando, balançando o popô Só balançando, balança, balança o popô Só balançando, balançando o popô Vai, 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 vai Ô morena gostosa Do zero oito cinco Tu vai sentar pro puto Ou vai sentar pro putinho, mãe Loira gostosa Do zero oito cinco Vai sentar pro puto Ou vai sentar pro puto Tu tá bom nessa sua bunda Du, tu tá bom na bunda Du, tu tá bom na bunda Vai Tu tá bom nessa sua bunda Du, tu tá bom na bunda Du, tu tá bom na bunda Du, tu tá bom na bunda Eu já tô preparado Back bolado Tênis, a Nike, um cordão Coloquei o melhor perfume pra você, bebê O pai tá bonitão O pai tá cheirosão O pai tá bonitão O pai tá cheirosão Hoje eu só taco, taco, taco Na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco Na novinha do bund Hoje eu só taco, taco, taco Na novinha do bund Hoje eu só taco, taco, taco Na novinha do Hoje eu só taco, taco Esse bundão Hoje eu só taco, taco Esse bundão, bebê Taco, taco, nesse bundão Hoje eu sou taco, taco, nesse bundão Fundo, sinto o Rogério Meu parceiro Max Louto e Cedês Fugindo o cavaco, a lagoa no estourar DJ Danielson Fugindo o cavaco, a lagoa no estourar Fugindo o cavaco, a lagoa no estourar Basta vem para o cavaco, a lagoa no estourar Fugindo o cavaco, a lagoa no estourar Fugindo o cavaco, a lagoa no estourar Amém.